Começa nesta segunda-feira mais uma temporada do Dance in Brasil. Entre os 12 participantes, o esporte será muito bem representado pela bicampeã olímpica de vôlei, Jaqueline, e a ex-jogadora de futebol, minha quase-chará, Milene Domingues. Mas tem outra participante, Milena, que contará com a torcida especial de um tenista que ganhou a medalha de ouro no Pan do Rio. Dá só uma olhada. Legal. Sucesso na Record TV. A segunda temporada do Dance in Brasil vai começar daqui a pouquinho. E uma das participantes está aqui com a gente para contar como é que está a expectativa para essa temporada do Dance in. Suzana Alves, conta para a gente. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. A gente não pode revelar muitas coisas por enquanto, mas assim, fala um pouquinho de como... Não, é para vocês assistirem. É, a gente vai, todo mundo vai ficar ligado. Como que é a preparação para participar de um reality show desse, dessa magnitude? Não é fácil, né? Nada, nada fácil, não. É uma disciplina muito grande. E a dança é uma arte, né? Nomes e danças que eu nunca ouvi. Dança esportiva, por exemplo, nem sabia que existia isso. Vamos ver no Dance in. Então, 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 eu estou vendo. E o corpo, assim, está todo dolorido. Já caiu logo na minha mão uma dança muito difícil, que exige muita coisa. Então, estou sentindo dor em lugar que eu nunca senti na minha vida, sabe? Quando você viu os seus adversários, uma galera de peso aí também, né? Nem me fale. Só tem gente boa, meu Deus do céu! Sejam bem-vindos! A gente está se divertindo. Então, a gente se diverte nos bastidores, a gente está curtindo. Daqui, a gente vai lá para o estúdio de Pilates da Suzana, que ela tem há sete anos. Acabei virando empresária na área do Pilates, da saúde. Ah, eu já conheci. E me identifico, me identifico. Vocês estão convidados. Vamos para lá. Os treinamentos vão ter que começar a se intensificar aí, né? Para dar uma ajuda no fôlego com o Beste. Eles têm uma equipe de fisioterapeutas lá do Bense, maravilhosa a equipe. Mas eu também tenho a minha equipe aqui de fisioterapeutas, que são maravilhosas também. E é legal a gente falar para o pessoal de casa que o Pilates, ele pode ser feito em qualquer idade, né? A gente tem alunos aqui de 83 anos e tem adolescente. E tem o seu pequeno bem que vem com você. E o pequeno bem já também, né? Já joga a bolinha para lá, já pega o vejo e sobe. Esse vai ser esportivo, não tem como, né? Ele anda desde os dez meses e meio. Você palmeirense que nem o pai? Já é, né? Já é, né? Não tem nem escolha, né? Aliás, para quem não sabe... Em casa não tem escolha, é. A Suzana é casada com o ex-tenista Flávio Sareta. Então eles têm o bem de um aninho agora, completamente recentemente. Acabou de fazer um aninho, bem. Já gosta de bola e se tiver que jogar tênis. Ele gosta de bola de tênis também. Mas ele enlouquece quando vê bola de futebol. Tem um negócio aqui para você. Você dá uma olhada. Porque o pessoal mandou um recadinho. Ai, não acredito. Oi, Su, a gente está aqui para te desejar boa sorte. Um beijo. Você aproveite muito esse momento. Custa bastante. Benzinho a mil por hora. Fefe também. Olha ele vermelho de comer morango. E é isso, amor. Boa sorte, tá? Deus te abençoe. Vai com tudo. Beijo. Te amo. Como que é esse apoio da família? É muito bom. É muito bom. É muito bom. Muito importante. Vocês fizeram de propósito. Uma força extra que você vai ter para essa competição e essa fase tão diferente e intensa da sua vida, né? E o bem, ele me realizou como mulher e me deu essa satisfação de poder voltar e fazer aquilo que eu amo. E sem medo do que vão falar e sem medo do que as pessoas possam pensar. Então, é isso. Dance em Brasil, segunda temporada, começa agora já, segunda-feira, dia 24. Estreia dessa moça aqui também na dança. Estamos de olho, hein? Obrigada, galera. Eu conto com vocês, hein? Conto com a torcida de vocês e com o voto também. É importante, tá? Obrigada pelo carinho. Beijo grande. Vocês viram, né? A segunda temporada do Dance em Brasil estreia segunda-feira, logo depois do Jornal da Record. E tá imperdível.